Motorista de Fiorino perde a vida em grave acidente na PR-092. Prestem bem atenção nessa notícia na tela pra você da NPTV. Um motorista morreu em um acidente na manhã do último domingo dia 24 na PR-092 no distrito de Calógeras e na cidade de Araputi. Ele conduziu uma Fiorino que bateu de frente com um caminhão no quilômetro 246 da rodovia. Com o impacto da colisão, o caminhão acabou tombando na pista. O ocupante da Fiorino morreu na hora. O caminhoneiro não teve ferimentos. Ele passou pelo teste de bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. As informações são do site Massa News e a foto da voz do povo de Araputi.